Dando sequência aos trabalhos do programa Vida Plena Pensando em Você, do Ministério Público de Mato Grosso, foi realizado o segundo encontro na capital com os servidores dos Departamentos de Tecnologia da Informação e Departamento de Apoio Administrativo. A equipe do programa está levantando as necessidades dos integrantes da instituição para a melhoria da qualidade de vida, saúde e integração no trabalho, além de desenvolver atividades interativas. A qualidade de vida no trabalho é primordial para que as coisas fluam, para que o ambiente de trabalho fique cada vez mais salutar. Com isso a gente evita a depressão, a gente evita uma série de males sociais que hoje começam justamente com esse isolamento, com essa falta de comunicação entre as pessoas. A iniciativa contribui para melhorar a qualidade de vida e integração da equipe, afirma este servidor. É muito importante esse tipo de atividade porque tira a gente da rotina, a gente tem a oportunidade de desenvolver algumas atividades em equipe, conhecer mais nossos colegas, às vezes que a gente trabalha ali do lado e não tem a oportunidade de conhecer coisas pessoais dele, trabalhar em conjunto com eles. Eu acho que a iniciativa é muito importante para a vida do servidor. A gente precisa um pouco, no meio dessa correria e essas demandas cada vez crescentes, a gente poder tirar um tempo para poder cuidar um pouco mais da nossa saúde mental. O programa Vida Plena atua em quatro frentes. O ambiente de trabalho, integração, saúde do trabalhador, promoção de campanhas de comunicação e realização de eventos comemorativos. Vida Plena, 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 V